Onde você pensa que você vai com esse boné? Onde você pensa que vai com o meu boné? Meu boné favorito! Onde você pensa? Me dá! Meu boné favorito! Não vai me dar? Vou pegar a força! Ô! Trombadinho! Onde é que você vai? Ai! A gente se pode! Vamos, vamos subir! Vamos! Bora, filho! Bora pro escritório! Oi, gente! Hoje é sexta-feira! Mais um dia normal aqui na casa dos Antelos! Antelos no Vites! Mais um dia o Kiko roubando alguma coisa que não é dele! Normal, isso acontece! O que a gente pode fazer? Tomar a força? Vambora! Vambora, vem atrás de mim! Bora, bora! Olha como é que ele tá vindo! Ele tá vindo com o boné! Ô, 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 ô! Vai molhar! Tá chovendo aí, Zé! Me dá meu boné! Devolve meu boné! Bora, devolve! Devolve meu boné! Então sobe! Traz o boné pra mim! Traz o boné, então! Vem! Bora! Bora subir, vem! Magá, pega aí! O boné ficou aí! Ele não sabe se volta pra resgatar o boné! Você não conseguiu subir a escada com o boné na boca, seu manézão! Hoje é sexta-feira, meu povo! Já caiu a chuva de hoje! Mais um dia aqui da nossa vida! Sexta-feira linda! Ai, que tempinho gostoso! Tá um tempinho chuvoso, sabe? Maravilhoso! Final de semana, se promete! Várias coisas aí! Amanhã tem aniversário do Bolém! O Bolém vai fazer o aniversário dele aqui em casa! A gente vai fazer uma social aqui em casa amanhã pra comemorar o aniversário dele! Aqui na casa dele não tem espaço! Aí ele pediu pra comemorar o aniversário dele na minha casa! Aí eu falei, claro, cara! Nós temos os mesmos amigos em comum, aí vai vir a mesma galera de sempre! André, Salinho... Nath, Luana... Fernando, Vênus... Nosso bonde da alegria! Fala, meus peixe! Hoje é aniversário do Bola! Bola gorda! Bola murcha! O que? O que que foi? Tô filmando! Aí a gente fez uma socialzinha aqui pra ele! A Paola fez um bolo surpresa pra ele! A Paola passou a tarde inteira fazendo um bolo pra ele! Ele nem sabe! Tipo... E pra ele vai ter só o cachorrinho que a gente pá! Aí a Paola fez um bolo, né? Porque aniversário sem bolo não é aniversário! Então eu tenho que falar baixo aqui com vocês! Tá o Andy lá embaixo fazendo um cachorro-quente! Isso eu posso falar alto! O Andy tá lá embaixo fazendo um cachorrão! Minha mãe fez um feijãozinho! E é isso, mano! É isso que tem de bom! Comidinha, bebidinha, amigos, refrigerante, cachorro-quente, feijãozinho! Feijãozinho da minha mãe é TOPE! Feijão amigo dela com bacon cheio de parada! Uma delícia! Aí ele pediu pra comemorar aqui em casa! Ah, acho que eu já falei isso pra vocês! Nesse vídeo, inclusive! As meninas estão tudo lá embaixo! E eles estão aqui, ó! Daqui a pouco o André sobe aí com um panelão de cachorro-quente! Vai só ser a gente mesmo! Manoela, Vênus, Fernando! O mesmo bonde da alegria! O mesmo lado da alegria que sempre tá! Em todas as socialzinhas e comemorações! Fazendo música com a câmera, tá ligado? O mestre Cuca aí do bagulho! Ficou pronto, vamos ver! Eita! Deve ter até embaçado a lente! Eita! As 7 e 37! As 7 e 37, bicho! Eita! Botar aqui no gelo! A irmã gêmea da Manoela! A irmã gêmea da Manoela! A irmã gêmea da Manoela! Comenta aí se parece! Fica aí, fica do lado! Fica do lado! Bota o cabelo igual o dela tá! Aí, gente! A Manoela mais velha vai ficar assim! Aí eu fiz aquela dieta! Comentem! 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 Não vai! Vamos lá! Não vai! Tá vendo isso aqui? Isso é a massa! Tá vendo isso aqui? Aperta e gatilho! Só com o bagulho engraçado assim! Oito reais essa dieta! Oito reais! Agora é a hora da surpresa! Agora é a hora da surpresa! O André vai ficar lá embaixo pegar o bolo! O isqueiro? O isqueiro tá sem gavela! O bolinho tá ali! O bolinho tá ali! Nem sabe! Olha lá o bolo! Olha lá o bolo! Tá chegando! O bolinho tá! 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 É um! É dois! É um! É dois! É três! Parabéns pra você! Dessa data! Quem é o Brasil? É um! 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 E a garota passou a tarde inteira fazendo isso. Primeiro bolo que ela fez na vida, tá? Claro que não, só que tinha muitos... E pior que a Paula falou, pô, aniversário sem bolo, mal vacilo, vou fazer pra ele. Não, e aí ela tava lá na minha foto, aí eu no tempo todo vim aqui pra ver se tava queimando. Ai, deu um trabalho, moleque. Ele ficou todo vermelho, amor, olha! Amor, ele tá todo vermelho, olha aí, ele tá todo sem graça. Que lindo! Oh, obrigado! Oh, obrigado! Tato! 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 Pega lá, pega lá! O bolinho que a Paula fez surpresa. O bolinho que a Paula fez pro bolinho. Pra quem não sabe, o aprendizado dele é bolinho, né? Bolinho, né? É, bolão, né? É quase um bolo de casamento. Alimenta a família. Bolsa Família, ele é o Bolsa Família. E hoje você ainda não pegou, ou você já pegou a minha câmera hoje? Ah, tá. Vocês já repararam que os últimos vídeos, toda hora tem uma parte do vídeo que ele pega a minha câmera e fala Aeeeee! Sis, sis, sis! Aeeeee! Vou com o Bolsa Família. Vou com o Bolsa Família. Mano BL. Mano BL da Resenha do Zap. Aí eu falei Mano BL porque é o nosso nome dele. Mano BL. Da Resenha do Zap. Primeiro pedaço. Porque ela que fez, né? Aeeeee! Essa fera aí, eita! Ai meu Deus! Às 7h37! Aeee, moleque! Gente, eu fiz esse bolo. Amor! A Paola fez o bolo e não... Mas você nem enxergou pra mim. Mas é simbólico. Porque você sabe que eu não como doce. Mas obrigado. É, obrigado. O bolo do Bol. Caraca! Desuzumir! Ué, essa música é maneira. Desuzumir o satanás! Oh, nice! Oh, yeah! Gente, o bolinho é simples, tá? Mas é de coração. Foi feito com muito amor e carinho. Ajuda aqui. A parceria aqui da Lourde Confeiteira. Que a gente pegou ali na Rua B, não foi? Foi! Não fez de ruim, não foi? A Lourde Confeiteira. Essa daqui é a Catiane da Rua C. Gente, mas a gente tem que decidir em qual favela a gente mora. No Bru. Tá ligado, mano. A gente tem que inventar o nome da favela. Tá ligado, mano. Aqui é o Beco do Rato, mano. Tá ligado? Por que é o Beco do Rato? Porque é o Beco do Rato. Todo mundo tem tele de Torre Lector de Spirose? Não, tem vários ratos. Várias pessoas morrem em Lector de Spirose. Lector de Torre de Spirose. Mas aí, fala. A Marlene não tá vendendo um sacolé como? Ah, é o sabor lá. Eu vi a Praca. Gume, não é Gume? É, eu vi a Praca lá. Gume. Eu não sei se é de manga. Deve ser porque é do MC Guime. Deve ser, tá ligado? É o sacolé no flow. Gente, gente. Nós vai morar na Rocinha. Nós vai morar na Rocinha como? Que a Rocinha é a maior comunidade de toda, moleque. Você já tá meio habitante, filho. Gente, olha só. A gente tá só brincando, tá? A gente não tem preconceito. A gente só tá brincando. Isso aqui é humor e entretenimento. Tem que explicar porque pode alguém se ofender, né? Pô, tá ligado, mano. O bagulho é babo reto, tá ligado? Como? Tipo, paca. Aí, mano. Tu ainda tá trabalhando no mototaxi, mano? Pô, não. Parei, cara. A pista tá sinistra, mano. Neguinho tá roçando, né? Tá roubando geral. Os malucos no outro dia tá vendendo biscoito globo roubando em várias motos, mano. Pô, os cara tá comprando tudo da merreira. Que? Trinta. Mano, o bagulho é agora em nós ir pro Gatunete, mano. E o Gatunete é isso que dá dinheiro, não é não? É, senão nós roubamos. O Gatunete vai na situação da milícia, tá ligado? O papo é nó, como? Ficar no sapatinho pra vender plano funerário. Plano funerário? É, tá ligado? É mesmo. Várias pessoas aqui na favela, como? Aí, nego, morre no tiroteio. Nós, como? Já ganhamos dinheiro enterrando. Aí, nego, vai lá pagar lá R$17,99 lá no Sinat, tá ligado? Já até tem ao preço? Posso tudo. Ih, vou pedir pro Marcinho fazer o nosso slogan. Jogando dinheiro. Vou pedir pro Marcinho fazer o nosso slogan. Funerário é morro aqui. O da Rua B ou da Rua 7? Não, da Rua 7, pô. O da Rua B morreu, pô. E aí, mano? A mãe dele foi vender bolsa no trem, bala perdida, mano. Na nuca. Pô, mano. Tá vendo ali? Como é que é? O Prano vai pra um derro, velho. O maior bagulho que deve dar dinheiro é vender Kit Kat. Kit Kat na americana? Aquele bagulho que descasca cebolas, alho, descasca... Moleque, bagulho é vender vendendo de rato na passarela, moleque. Aqui na favela tem vários ratos. Parece até Adnelan, cheio de Mickey Mouse. Ô mano, vagabundo cria, viado. Cheio de vários Mickey Mouse. Vários Mickey Mouse. Vê esse saco de lixo, tudo como? Preso lá na porta. Rosinha City. Vagabundo cria. Pô mano, quer ir pra Disney? Vai pra favela, velho. É uma coisa. Tu vai ver rato, vai ver pato, cachorro. Ô capivara. Ô capivara. Tu vai ver o Pluto, tu vai ver o... Tá vendo? Faz a Rocinha City na velha. Tá vendo, mano. Bagulho é louco, mano. Tá ligado? Tudo na favela. É Disney. Orlando. Vários Mickey Mouse. Tá ligado? Cara, o Angel é o melhor. O Angel é muito favelado. Gente, isso é brincadeira, tá? Uma brincadeira nossa aqui. É piada interna. Só que antes que alguém se sinta ofendido, é pura brincadeira, tá? Tem gente fora da Rocinha, na brincadeira. É só brincadeira, tá gente? Não se sintam ofendidos. Pura brincadeira, não é preconceito. É só zoeira mesmo, tá? Vamos vocês. É, mano. Fala tu. Qual que é teu vulgo? Vulgo o quê? Qual que é teu vulgo? A N e D, mano. Mano, a N e D? Tá ligado. Qual que é teu cargo? Porra, eu sou gerente, mano. Gerente? Tá ligado, eu passo o carro. É, 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 é. Pô, mano. Pera aí. Eu sou fogueteiro, tá ligado? Quando chegam os velhos, ele solta funk. Olhar a música é difícil. No máximo que eu posso é escutar a música. Caraca, como é que a cantina ficou de boa, né? Ficou, tipo, cria, mano. Tá parecendo a MC Beyonce. Velhete, tá ligado? Tipo, como eu passo na laje, boto o biquíni e como? Tipo, paca de bagulho. Da fitinha estilo vai malandro, né, mano? É, faz rolante, pá. Caraca. Caraca. É o tempo de isolante e isola do sol, tá ligado? Tchau, gente. Daqui a pouco eu volto. Acabou de rolar um montinho. Célin! 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 Solá quebrou? Caraca. Trincou o solá? Trincou? Trincou? Trincou não, solá. Eu não te aguento não, viado. Eu não te aguento não, viado. Célin caiu e ficou... Todo mundo pulou em cima dele agora, meu Deus. Olha o Célin! Célin! Tá bem aí, né? Quer um petisquinho ventilador? Quase estourou... Ninguém entendeu nada. Do nada a gente pulou em cima dele. Sem explicação. Ai, eu amo meus amigos, cara. Muito engraçado. O Célin quase estourou meu crânio. É, tá? Não, quando tu falou meu celular eu fiquei preocupado. É, claro. Ele usa o celular sem capa. Ele usa o S8 Plus sem capa. Olha aqui. Sorte que tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí vai, eu deixo cair filmando, tá ligado? Ele é... Ele é... Ele é playboy. Ele usa o celular sem capa. Ele é playboy. Ele é rico, gente. Pai dele é desembargador. Pai dele é o... Pai dele é o pai do MC Kevin. Que aí o Kevin é irmão dele. Nada a ver, tá ligado? Pô, dá pra você pegar minha câmera e falar esse, esse, esse. Aeee. Não, tem que ser se eu ver. Me impressiona hoje. Eu vou deixá-la ali. Você me impressiona. Tá bom? Não, não. Eu vendo não tem graça. Sim, sim, sim. Não, eu vendo não tem graça. É conteúdo. Ó, isso que é conteúdo de qualidade, Brasil. Olha aí, ó. Não, vai, vai. Tá bom. Tá bom. É muito forte da música, cara. Link Park e forró. Aí, ó. Não é porcelanato não, hein. Vai quebrar, hein. Aí, vai. Roda. O que é isso? Quero ver rodar o outro no colo. Vai. Salim, roda o André no colo. Igual boneco. Eita! Olha isso! Cê vai morrer, hein. Vai morrer. Vai morrer. Amanhã ninguém levanta da cama. Vai morrer. Amanhã ninguém levanta da cama. Viu? Que bizarro. Isso ali é forte. Faz de novo. Faz com o Borém. Faz com o Borém. Aí, faz com a Natália. Faz com a Natália. Natália vai voar. Vai, Nath. Faz, faz. Eita, Natália vai. Natália vai. Afasta, afasta. Vai. Boneca. Segura essa menina, Valtinho. Valtinho! Valtinho, segura ela. Valtinho. Eita, Valtinho. É seta e trinta e seta. É seta e oito. Eita! Amanuela vai. 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 Vai, Salim. Eita! Se viu uns trinta, Valtinho. Essa fera aí, meu. Eita! Faz com o Miguel, com o Miguel, com o Miguel. Miguel! Dá pra lá. Pode o Miguel. Dereque. Vai, vai. Vai, da merda. Vai, dá merda. Vai, dá merda. Vai, dá merda. Tá vendo? Todo vídeo agora o Celine leva um tombo, aí amanhã ele manda a foto no grupo, gente, tá ligado aquele tombo? Olha como é que ficou, aí amanhã, não é? Toda vez é isso, todo vídeo o Celine cai, mano. Não é verdade, todo vídeo o Celine leva um tombo, aí dia seguinte ele manda a foto no grupo, aí já, Aquela hora que eu caí, aqui como é que ficou, ele manda a foto do joelho dele, manda a foto da receita, torce lá, que fica mole, é um engraçado, toda vez é isso. Vai Miguel, agora não, Miguel é mole, pior que ele gosta, ele vai pedir de novo, nossa senhora, vai Ana, você é fitness, dança da cordinha agora, vai, vai, vem, 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 vem. Olha, depois de dois filhos. Vai Fernando, vai Fernando, Fernando, cadê o charuto? Não consigo, eu tenho problema de coluna, não dá. Essa brincadeira também tem pique-bandeira amarelinha pra quem gosta de pulgar, aquela brincadeira de beijar. Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei, vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei. Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu.